Salve, salve meus queridos inscritos, minhas queridas inscritas aqui do canal Terra Negra. Estou aqui, Vitor Augusto, professor Big Johnny, PC Fernandes e Xuninho Lopes. E agora, para dar continuidade ao semanário anterior, ao episódio de ontem, então, se você não assistiu, está aqui do lado, tanto na descrição, quanto aqui nos vídeos relacionados, quanto aqui em cima no card, para você acompanhar o vídeo anterior, em que a gente começou a problematizar a greve dos caminhoneiros e esse embrólio, professor João Marcelo, separamos aí 12 importantes questionamentos em cima dessa questão, da greve, e agora vamos começar da sexta, tá? E por que a Petrobras reduziu a sua produção? Reduziu, menino. Essa é a questão aí. Existem possibilidades, é um assunto que nós pesquisamos bastante. Justamente. Nós não conseguimos encontrar uma resposta bem específica para esse fato, para essa pergunta. Mas, essa redução pode estar relacionada, de certa forma, com o sucateamento que a Petrobras vinha vivendo. Por muito tempo, ela absorveu o prejuízo das importações de diesel, das importações de gasolina e de petróleo. Isso aconteceu durante a gestão do PT. Ela absorvia esse prejuízo. E por que prejuízo? Porque importava caro e vendia no mercado nacional por um preço baixo. Então, a conta não fechava. Isso pode, sim, ter gerado um sucateamento da empresa. E com o sucateamento da empresa, fica mais difícil você desenvolver tecnologias, aprimorar tecnologias para o refino. Eis uma possibilidade. Por que que fique claro aqui? A gente não conseguiu achar uma resposta direta para essa pergunta. Agora, existem as especulações. E tem a primeira especulação em relação a quem, João? Vamos lá. Ao Pedro Parente, né? Ao Pedro Parente, que é o presidente da Petrobras. Inclusive, essa informação foi o Juninho que me deu. Eu fiquei muito surpreso com essa informação. E que ele foi CEO da Brungi, que é uma das maiores importadoras de diesel do país. Será que tem alguma conexão? Vou ficar aqui pensando. Será? É óbvio que... É claro, a gente não consegue confirmar isso, né? Mas é óbvio que existe também uma pulverização da produção dentro da plataforma continental. Se você pensar no mapa da distribuição das jazidas da Bacia de Campos e das grandes jazidas ao longo do litoral brasileiro, você vai ver bandeiras de todos os países. Hoje, todas as grandes petrolíferas atuam no território brasileiro. Então, a Petrobras, ela está dentro de um contexto de muito maior concorrência. E boa parte desse petróleo... E aí eu não sei qual a conexão que a gente pode fazer, Juninho, nessa questão. Se, por exemplo, quando a Texaco, ou quando a Shell, ou quando a Repsol, ela vem e explora petróleo aqui no Brasil. Ela vai vender para o mercado doméstico? Ela vai vender esse petróleo para o mercado nacional? Ou ela vai retirar esse petróleo ou vai exportar esse petróleo diretamente? Se ela ganha um direito de concessão, porque isso é leiloado, né? Então, ela ganha o direito de exploração de determinado campo lá da Bacia de Santos, por exemplo. Ela vai ter o direito de retirar esse petróleo ou de exportar esse petróleo livremente? Ou vai vender esse petróleo só para o mercado nacional? É uma questão, né? É, isso é complicado, porque vendeu o petróleo ou vendeu o diesel e a gasolina? Porque as refinarias, as refinarias são de conto. O Brasil, a Petrobras, pelo menos a maioria, se eu não me engano, se eu não me engano, tá? São duas refinarias aqui no Brasil que refinam um produto que não é propriamente da Petrobras. Então, são empresas que atuam no nosso mercado e que refinam um produto. Mas aí seria um produto nacional também. E daí eu fico pensando, se o Brasil importa o diesel, se o Brasil importa a gasolina, se o Brasil importa petróleo, e daí você vai reduz a produção de diesel e de gasolina. Não tem uma explicação plausível para isso, cara? Pois é. Sabe? Realmente. Não tem, não fecha. Porque a explicação para isso, muita gente vai taxar de uma explicação que é uma explicação, vamos dizer assim, de esquerda. Uma explicação de que é um questionamento em relação a um possível sucateamento intencional da Petrobras buscando a privatização. Então, vocês reparem muito bem, a gente está tomando todos os cuidados possíveis. Da mesma forma que a gente mostra uma postura, a gente quer mostrar outra, né? Até mesmo, Bitinho, desculpe interrompê-lo, porque a necessidade do PT em manter durante toda a sua gestão o preço do combustível baixo foi evitar, em um primeiro momento, o descontrole inflacionário. Já que o aumento do preço do diesel é, sim, um grande estopim para a inflação neste país. Aí você vai falar assim, olha, vamos deixar claro, será que era de interesse sucatear a empresa para ela ser privatizada? Ou era de interesse econômico de manter o combustível barato, absorvendo o prejuízo da empresa para não ter uma desregulação da economia? É, é importante a gente colocar isso tudo de forma mais clara possível para evitar que alguém coloque palavras nas nossas bocas. Por quê? Então, se você quiser soltar churume aqui no comentário, não vai ser com a nossa fala que você vai soltar churume. Então, é muito simples. A gente mostrou todas as possíveis visões em relação a esse tópico. E uma delas seria um possível sucateamento intencional da Petrobras que facilitaria a sua privatização. Então, ok, inclusive é a visão defendida pelo Sindicato dos Petroleiros, que ela foi sucateada em favor dos acionistas minoritários e contra a população. Isso está sendo debatido, eu conversei com a Poli, amiga do Léo agora, ontem, sobre essa questão, que ela falou que ela estava debatendo lá no MBA que ela estava fazendo em cima disso. Como é que é dicotômica a postura da Petrobras de ser uma sociedade de economia mista e então não sabe se favorece a população por ser estatal ou se favorece o acionista. Exato, a esquizofrenia. Então, assim, é um pouco esquizofrênico mesmo e por isso que abre brecha para falas tão discrepantes como as falas que a gente está expondo aqui, beleza? Sobre a greve dos petroleiros a gente vai comentar daqui a pouco bastante sobre isso. E aí, eu acho que a gente chegou numa resposta interessante para essas seis, né? Por que a Petrobras reduziu a superação? Ainda tem uma outra possibilidade de uma pergunta, de alguém perguntar onde está o petróleo do pré-sal. É, tem. Porque reza a lenda que o barril a tantos dólares, ele era inviável. E agora? 30 e poucos dólares ficavam inviáveis. O barril agora a 80 dólares, o pré-sal, a que ponto ele anda? Porque nós temos, como já citaram naquele outro vídeo, a questão estrutural do diesel, né? É, justamente. Porque, ao que parece, não é uma crise energética, é uma crise de gestão. É. Nós não passamos por uma crise energética, não falta petróleo. Inclusive, isso que você pontuou aí, Percy, eu já posso fazer uma promessa prévia nossa aqui, de trabalhar um episódio mais à frente, quando tudo se acalmar, específico sobre a qualidade do petróleo no nosso país. É. Então, para a gente destrinchar um pouquinho melhor isso, para ficar tudo um pouco mais claro e talvez mostrar que essa questão, se é o Brasil que tem baixa capacidade de refino ou é o petróleo brasileiro que deriva pouco diesel e, necessariamente, dado o volume de consumo, a gente tem que importar de qualquer forma. Então, como isso é uma questão mais técnica e agora a gente está discutindo uma questão mais política e econômica, a gente vai deixar isso para um episódio um pouco mais para frente. Porque é uma crise de gestão. É uma crise de gestão. É uma crise que envolve a gestão de uma empresa de capital misto e, ao mesmo tempo, a gestão do país. E que, por várias vezes, ela é mapeada, ela é titulada, ela é até envelopada como uma crise de energia. E nós não estamos numa crise propriamente de energia. Entendeu? Para o Brasil passar uma crise de energia, a gente não tem que estar acabando. Então, a gente tem que estar crescendo. É, a gente está crescendo mais do que a China, com duas casas de cima. Tanto é que é gestão, porque alguém vai colocar isso nos comentários, eu tenho certeza, que é a questão da corrupção. A Petrobras, ela está quase que envolvida, junto com a Aldebrecht, diretamente nos esquemas de corrupção da Lava Jato. Evidentemente, uma empresa do porte da Petrobras, o que ela aciona na Constituição Civil é uma coisa absurda, né? O que ela aciona dentro de contratos, de licitações, é uma coisa sem limites. Então, é óbvio que os processos de corrupção, que a sangria, inclusive, de recursos públicos drenadas nesses esquemas de corrupção, ela tem uma influência. Não vou dizer aqui que é o principal fator, mas ela tem influência. Há já visto o que aconteceu no Rio de Janeiro. Nós temos o principal estado produtor do Brasil, e é um estado que está com o pires na mão, mas como bem disse o PC, não é porque falta petróleo. Porque a bacia de campo, se não me engano aí, colegas, me ajudem, mas ela responde aí por algo em torno de 70% a 80% do petróleo produzido no país. Exatamente. Então, assim, com o preço do barril oscilando a 80 dólares, como é que nós vamos entender o Rio de Janeiro com o pires na mão? Então, é claro que entra também essa composição aí, né? Definitivamente entra, professor João Marcelo. E para a gente dar continuidade, inclusive, fazer um elogio aqui aberto, porque todos nós aqui somos acompanhantes, fãs, apoiadores do Xadrez Verbal. Sem dúvida. Então, meu querido Matias e o Felipe. Felipe. E muito obrigado pela produção de conteúdo que vocês têm, são incríveis. Então, a gente acompanha semanalmente também o podcast, que é o Xadrez Verbal. Contribuímos para o podcast. Contribuímos para o podcast, por motivos óbvios. A gente acha muito válido tudo aquilo que vocês prestam de favor à divulgação científica. Muito bom mesmo. E eles fizeram uma análise muito legal, que é uma análise que eu vou, não vou replicar aqui, mas eu vou mostrar também uma análise quantitativa, porque faz parte do processo. Sem essa análise quantitativa, a gente também não teria alicerce para trabalhar com qualitativo. Sim. Então, olha só. Números. Vamos para os números. Essa análise foi feita primeiro pela empresa de planejamento e logística. Isso é uma companhia estatal criada no governo Dilma e associada ao Ministério dos Transportes. Então, basicamente, se você quiser uma informação sobre logística mais atualizada, você vai buscar na EPL, que é essa empresa de planejamento e logística do Ministério dos Transportes. Eu vi muito artigo, muita tese trabalhando com informações dos anos 2000. Então, esse último estudo aqui dessa empresa de planejamento e logística é de 2015. Então, são estudos muito mais atualizados. O que não inviabiliza os estudos dos anos 2000, não. Pelo contrário, o que a gente mostra é só uma perpetuação da mesma estratégia da composição da matriz de transporte no nosso país. E aí, eles mensuram aqui a TKU, que é uma... O João adora, Cidão. E aí, o que é a TKU? A TKU é uma mensuração internacional de tonelagem por quilômetro útil. Então, quando, por exemplo, um bitrem graneleira sai com 40 toneladas lá do Mato Grosso, você vai contar para cada tonelada, você vai contar isso por quilômetro. E o gasto energético disso, por motivos óbvios. Beleza, massa. No Brasil, a gente tem 65% da tonelagem por quilômetro útil sendo associada ao modal rodoviário. 65% é isso que vocês estão vendo aqui de alaranjado. Cerca aí de 15% associado ao modal ferroviário. E aí, vale a distinção. Isso aqui é o transporte total de cargas do país. Isso não inclui o transporte de pessoas, mas sim o transporte de cargas. Ok. Que tipo de carga? Aí você tem granel sólido agrícola, que incluiria farelo de soja, milho em grão, soja em grão. Granel não sólido agrícola, que aí seria, granel sólido não agrícola, perdão. Ou seja, não agrícola é carvão mineral, cimento, minério de ferro e outros minerais. Além disso, carga geral, seja containerizada ou não containerizada, ou seja, transportada ou não em container. Que aí entra todo geral, né? Alimentos, bebidas, celulose e papel, outros da lavoura e pecuária, produtos básicos de borracha, plástico, não metálicos, produtos da exploração florestal e da silvicultura, além dos próprios manufaturados. E por fim, os granéis, que são granéis ditos líquidos, como combustíveis, petroquímicos em geral. Então, é isso que está embutido dentro dessa composição geral da nossa matriz. Então, como eu já disse, 15% para modal ferroviário, 5% para modal hidroviário, 11% para navegação de cabotagem, que a gente citou no semanário da semana passada, 4% para transporte dutroviário e o aeroviário com uma participação mínima desse transporte de cargas, efetivamente, do nosso país. E aí, eu gostaria de propor aqui uma subdivisão que é bem interessante, eu achei isso fascinante, que é a subdivisão por tipo de carga. Olha que interessante. Que bom. Granel sólido agrícola, ou seja, produto agrícola em geral no Brasil, é transportado como? Isso aqui, pronto. Opa, que bosta, né? Granel sólido agrícola, é esse de baixo aqui. Então, ok. No caso do granel sólido agrícola, que aí entraria o farelo da soja, o milho e tudo mais, 60% é transportado pelo modal rodoviário. Se você colocar as áreas produtivas do agronegócio brasileiro e pensar nas formas de escoamento, isso se transforma em um problema. Grande problema. E aí, você ainda pode associar a produção da proteína, que está diretamente ligada a esse transporte do granel. Na atual crise, a gente vê o que passa o sistema de produção de proteína animal, particularmente a produção de aves, por essa dependência do rodoviário. A questão, e a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente pega 60% que está dentro da matriz rodoviária, a gente tem que lembrar que desde 1970, você tem o processo de interiorização da produção agrícola brasileira. Hoje, o estado, o maior produtor, especialmente de grãos do país, é o Mato Grosso, que está a milhares de quilômetros de distância da faixa litoral. Então, quando você pensa a mobilização dessas cargas via rodovia, e como o Percy ressaltou no semanário passado, a qualidade infraestrutural absurdamente precária, você imagina uma bitrem dessa só de pneu, quanto um caminhoneiro vai gastar, o gasto energético de um caminhão, enfim, tudo isso vai tirando competitividade da agropecuária brasileira, que é um dos principais fatores de estrangulamento da nossa infraestrutura e do nosso chamado custo Brasil. Então, isso cria um problema muito sério, quando a gente está discutindo a questão da dependência do rodoviarismo, e as pessoas não entendem muitas vezes essa discussão, porque ela está aplicada a um tipo de carga. E no Brasil, no perfil da nossa economia, segundo o maior produtor agrícola do planeta Terra, essa dependência é perigosa. Eu não estou aqui falando de um processo de capilarização, de distribuição de cargas nos grandes centros urbanos, ou da mercadoria que vai chegar na sua casa via SEDEX ou via internet. O que eu estou falando é da mobilização de 250 milhões de toneladas de grãos que esse país produz por ano. É disso que eu estou falando. Então, mobilizar isso via rodovia é uma insanidade. Por quê? Porque quando você faz comparativos com outros grandes produtores agrícolas, E aí, vamos fazer comparativo com os Estados Unidos? Os Estados Unidos tem uma malha ferroviária 200 vezes maior do que a nossa. Ok? Quando você compara, só a comparação que você está fazendo, você está comparando com os Estados Unidos, compara com a Argentina, então. Tá? A Argentina tem uma malha ferroviária de 78 mil quilômetros. A nossa malha ferroviária tem 35 mil. E olha que os argentinos também são importantes players na questão do comércio mundial agrícola. Então, quando você traz esse gráfico, Vitinho, você está colocando uma questão que é muito séria. É qualificar a discussão. É sair de um senso comum que fica pregando por aí que nós temos a modernidade e que a modernidade... Tem transporte, só pode ser. É, vamos lá. Eu falava, pô, como é que pode? Daqui a pouco eles vão pedir para o Fedex, o Sedex, coar a soja. E aí não tem como, né? Não tem jeito de dar, 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 não tem como. Porque quando a gente, é bom o João ter ressaltado isso, a própria busca da saída norte brasileira, saída de escoamento pelo norte, o objetivo é esse, é reduzir o custo e aumentar a competitividade. Se você reduz o custo frete, você reduz o custo país, aumenta a sua competitividade fora. Então, o investimento em infraestrutura é um investimento mais do que necessário. É um dos investimentos mais fundamentais, que mais vão alicerçar, literalmente, a nossa capacidade de produção e a nossa capacidade de exportação. Então, por isso que o que a gente está colocando aqui é fundamental. Isso aqui deve ser uma política prioritária de qualquer Estado. E é a questão da... Sim, sempre a gente fala isso em aulas e assim, não é aleatório. Existe um estudo, um embasamento. Muita gente fala de geografia como papo de bar. Não é papo de bar. Tudologia, não. É, eu posso falar disso, eu posso falar daqui. Não pode. Tem que ter uma sistematização dos fatos. E a diversidade modal é fundamental. O fato de investirmos mais em ferrovia, como foi falado no último podcast da semana passada, podcast, não, perdão, no último semanário. Também no podcast. No podcast também, né? Não quer dizer que a gente vai abrir mão de transporte rodoviário. Jamais. O transporte de porta em porta é o rodoviário. Inclusive o transporte para as distâncias intermediárias, ela é fundamental. Como é que você tira a soja da fazenda e leva para o porto? É com o caminhão mesmo, gente. É intermodalidade. O caminhão é fundamental. A gente vai colocar a questão da intermodalidade para o resto do nosso semanário. Exatamente. É a grande alternativa. E aqui eu coloquei para vocês, gente, é um transporte diferente de um outro produto, que é o produto a granel sólido, só que não agrícola. E aí, evidentemente, a maior parcela desse produto, que está de verde aqui, 49%, é atrelado a modal ferroviário. O que diz passagem, ainda é pouco. Ainda é muito pouco. Porque a base desse produto aqui é o minério de ferro. Então, você tem o transporte a partir do minério de ferro do nosso país e efetivamente pelo modal ferroviário. E daí você entende que uma coisa é quem investe nessas ferrovias. É o Estado ou a iniciativa privada? 99% para a modalidade. É a iniciativa privada. Então, a iniciativa privada joga errado. Ela quer reduzir os lucros dela. Ela investe na ferrovia porque é fiado. O Brasil está certo e a iniciativa privada está errada. Exato. Aí não dá para entender. É o papo de quem come com o Uber, Uber Eats, e acredita que a comida brotou do nada. A comida não está na cadeia produtiva, a cadeia da distribuição de grãos, a cadeia do sistema suíno, a cadeia. Tem todo um processo por trás. Então, às vezes, é olhar do universo, no microcosmo, muito reduzido, muito pequeno e achar que a sua estruturação ali está ótima, as combis vão atender o país e tal. E não é isso. Senão, a Vale escoaria o minério de ferro daqui de Minas Gerais para o Espírito Santo de caminhão. Porque basicamente, em relação ao minério de ferro, praticamente tudo vai ser transportado ou pelo transporte ferroviário, que corresponde a 49% dos granéis sólidos não agrícolas. Ou os dutos. Ou os dutos. Agora, o restante, se você pegar carvão mineral, cimento e outros minerais, são transportados para a rodovia. Esses 40% que estão aqui de alaranjado que vocês estão vendo, isso aqui são relativos a carvão mineral, são relativos ao cimento, o que é um erro. Então, poderiam estar aqui. A gente fala assim, olha, esses 40% são também de empresas privadas, mas os 49% do ferroviário são de grandes empresas privadas. A gente está falando de um malvário. Como Vale Logística. É, a gente está falando da Vale, antiga Vale do Rio Doce, não é isso? Então, que investem maciçamente em logística. Agora, as empresas ligadas ao setor rodoviário que escoam esse tipo de produção, de repente não tem o mesmo porte que uma mineradora. Então, fica difícil ela viabilizar o próprio meio de transporte, porque se fosse possível, iam investir também em ferrovias. Ou seja, no resumo da ópera, Juninho, a gente sabe que desde o Vargas, o Estado fez realmente um esforço por implantar uma matriz ferroviária para o deslocamento de carga mineral. Por isso que nós formamos grandes corredores de exportação mineral, é o caso da estrada de ferro aqui em Vitória-Minas e o caso da estrada de ferro de Carajás. Essa mobilização é tão importante que o Estado, querendo se consolidar também como um exportador mineral, mas também como um produtor siderúrgico, amarra essa malha ferroviária na circulação também para siderúrgicas no chamado Vale do Aço aqui em Minas Gerais. A prova é que isso dá certo. O que faltou dentro, o principal, que faltou na nossa política ferroviarista, é a consolidação do projeto da Ferro Norte, que é mudar, a gente citou isso aqui no primeiro ou no semanário da semana passada, mudar essa lógica de deslocamento das cargas agrícolas, porque a Ferro Norte, ela criaria um sistema ferroviário nacional, espinha dorsal. Ela poderia integrar o sistema ferroviário brasileiro e interiorizá-lo. Ela sai do Rio Grande a Belém, né? É, na verdade, é uma pinça, né? O projeto é você sair de Açailândia, lá no sul do Maranhão, e pegar um ramo em Santarém, esse ramo de Santarém conectar com Cuiabá, de Cuiabá ele ir para Campo Grande, de Campo Grande ir para Campinas. Sensacional. É, você faz a espinha dorsal e depois você conecta tudo. Então você poderia sair do Rio Grande do Sul e chegar e ir no Pará. No Pará. É impressionante. É, porque quando a gente pega também as ferrovias que aqui estão, elas apontam todas, estão apontando para o litoral. Sim. Ou seja, a prioridade é para fora. O escoamento internacional aqui dentro não tem essa interligação. Então, as próprias ferrovias que existem, e assim, são poucas, mas elas estão também voltadas para um modelo de exportação. E este modelo, obviamente, não atende a demanda que existe no mercado interno. Sim. É só pegar o mapa e abrir que você vai ver que elas apontam para o litoral. Justamente. E aí, galera, é o seguinte, se a gente alterar um pouquinho esse perfil, aqui já estamos trabalhando com a carga geral. Ou seja, alimentos, celulose, papel, produto da pecuária, borracha, enfim. De carga geral, 87%, tudo isso que você está vendo aqui de alaranjado, é transportado pelo modal rodoviário. Isso também inclui a sequência de tópicos que a gente abordou, um grande problema para o nosso país. Modal ferroviário subutilizado, hidroviário subutilizado. E uma das principais problemáticas em relação a isso seria a falta de conexão entre os modais mesmo. A dificuldade de se alcançar a intermodalidade mais eficiente acaba fazendo com que os produtos industriais e de cargas gerais sejam direcionados todos por rodovias. Esse dado aqui é assustador. É por isso que eu coloquei. Você tem 87% da carga geral do seu país transportada aqui, é um dado mais interessante do que aquele dado que você tem no ensino médio sobre 60% de carga no Brasil ser transportado por rodovia. A gente tem que entender qual carga que é. Qual o tipo de carga. Qual o tipo de carga. Faça total diferença. Pode falar, João. Só um detalhezinho em cima daquilo lá. Porque eu vi uma crítica de um analista de logística falando exatamente isso. A participação do doutor viário na carga geral, ela é desprezível. E nós tivemos uma crise de abastecimento de combustíveis que foi causada exatamente por um apagão do sistema rodoviário. Ele lança uma análise que eu achei muito pertinente, que se você pegar os modelos de distribuição de combustível, Europa, Estados Unidos, Japão, esses modelos todos são de dutos. Ou seja, os dutos saem das refinarias interligando os postos de abastecimento via duto. Então, a questão de ampliar o transporte de combustíveis via duto, como a gente já faz, por exemplo, com o gás natural, seria interessante para reduzir o peso do sistema rodoviário no transporte de combustíveis no país. E algo que eu achei também muito interessante, a conexão dos dutos via refinaria aos aeroportos. E nós vimos também um apagão logístico dos aeroportos causados exatamente, ou determinados exatamente por essa lógica de dependência do rodoviarismo. É o que você está falando aqui. O que você colocou é justamente esse gráfico. Esse gráfico trabalha com o granel líquido. São combustíveis, petróleo e produtos químicos. Então, 45%, isso que está de azul aí na sua tela aqui de baixo, 45% do granel líquido é transportado por cabotagem. 25% é realizado pelo transporte duto viário. E aí você tem o transporte rodoviário correspondendo apenas, entre aspas, 25% disso. Então, você tem uma adequação dos modais de acordo com... E destaca-se que a cabotagem provavelmente é o deslocamento do petróleo bruto via litoral, porque nós extraímos esse petróleo do litoral para as refinarias que estão mais próximas do litoral. Por exemplo, a reduca lá de Duque de Caxias e tudo mais. Não tem o deslocamento do combustível internamente. É, justamente. Perfeito. Então, o etanol circular no caminhão movida a dízio. É. Mais uma crítica aqui, que é em relação à questão climática. Nós somos da geografia, a gente não pode deixar de trabalhar isso. Então, emissão de CO2, se você, evidentemente, parear todos os modais e colocar isso como uma faixa de 100%, 86% das emissões são responsáveis. Aqui no Brasil, são de responsabilidade do modal rodoviário. Então, tudo que se emite de CO2, de modais de transporte, 86% vem justamente por esse modal. A próxima pergunta que a gente tinha separado para fazer para vocês seria em relação ao ferroviarismo. Se ele é realmente uma saída ou não, porque existem muitas críticas aí, o João Marcelo colocou muito bem aqui, as críticas sobre essa questão do porta a porta. porque o modal rodoviário é interessante e essa crítica excessiva ao modal rodoviário é um exagero e eu acho que o João Marcelo já pontuou isso aqui, né? A gente não precisa complementar isso, não precisa? Não, complementar falando que nós precisamos sim do modal ferroviário. Acho que isso tem que ficar claro. É, enfatizar, né? É parar com essa falácia de só os caminhões resolvem o problema. Então, a gente depende sim do transporte ferroviário e urgentemente o país, num projeto de médio a longo prazo, criar um plano de implementação desse sistema no Brasil. Inclusive, Percy, eu vou reforçar essa ideia pelo seguinte. Quando se fala que a modernidade está muito ligada a isso, então vamos falar de modernidade do sistema ferroviário e do transporte de passageiros. Será que a Europa fez um esforço como instalar as linhas do Eurotrem, né? Quando você tem a conexão de todas as grandes cidades europeias via ferrovia, que são trens de alta velocidade, será que nós estamos falando de um transporte atrasado? Ou então a pessoa pensa em maria fumaça, né, João? É, é. Porque os balões de café, mau ar, a pessoa deve estar na área mau ar ainda, sabe? Será que nós estamos pensando, né? Porque nós temos TGVs hoje, tem tecnologia, tem um transporte ferroviário associado a uma grande tecnologia. Então, pra essa resposta aí, Vitinha, a questão número 9, né, o ferroviarismo, é realmente uma saída? Eu creio que sim, eu acredito que sim, pra sair dessa dependência, principalmente em relação às cargas, que aumenta com o Brasil, e aí você tem uma bola de neve que só vai aumentando. Algum comentário aí, provavelmente, eu acho que vai ter isso, vai perguntar se a gente vai falar ou não do papel da indústria automobilística nesse contexto. Porque da opção pelo caminhão, não é a opção que brotou do nada, entendeu? É uma opção que é construída, mas acho que mais pra frente a gente pode desenvolver um seminário voltado pra isso, entendeu? O papel da indústria automobilística na política de transportes do Brasil. Sim, perfeito. Que é um ponto interessante. E um ponto legal que você falou é porque todo desenvolvimento infraestrutural vai acontecer a médio e longo prazo. E daí eu lembro de uma coisa que, batendo papo, você já comentou com a gente, que no Brasil não existe uma política de Estado. Existe uma política de partido. De governo. De governo. É o partido e o governo tentando se manter. Ferrovia não se constrói em um mandato. Não são quatro anos pra você viabilizar o transporte ferroviário no país. Então, é sempre a desconstrução do que existe no mandato anterior e a construção do novo pra tentar captar votos. Isso que acontece no Brasil. Se não mudar a gestão do país, não tem solução pra esse problema. O investimento em dutos não acontece da noite pro dia. O investimento em ferrovias não acontece da noite pro dia. O investimento em hidrovias. Ou estabelece-se uma política pra o Estado ou não tem jeito. Perfeito, Juninho. E com isso... Conhecíssimo, Sany. A gente aqui já também ultrapassou o Pirula de Duração. E vamos continuar problematizando tudo isso amanhã, no próximo episódio aqui do nosso semanário, porque a gente tem bastante, mas bastante coisa a falar ainda. Achou que ia acabar? Achou errado. Então, a gente aguarda todos vocês. Não deixem de mostrar para os seus amigos, para os inimigos. Mas não deixem mesmo de mostrar para a galera, porque é muito importante que a gente problematize de forma um pouco mais densa, um pouco não, muito mais densa, sobre esses tópicos aí, porque é muito raso o que vem sendo colocado mídia fora. Então, um grande abraço a todos vocês. Até amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.